Eu quero começar falando sobre essa janela do Cruzeiro, que até aqui foram esses os reforços contratados, né? Valeu demais aí o portal Blog da Raposa. No gol, né? No técnico, o Lacamon. No gol ainda tem, por exemplo, o Léo Aragão, na zaga com o Lucas Vidialba e o Zé Ivaldo. No meio de campo com o Lucas Romero, José Sinfuentes. E lá na frente, no ataque, Gabriel Verón e o Juan Dineno, né? E o Rafa Silva seriam essas as contratações do Cruzeiro. Eu esperava só mais uma opção para meia, um meia de criação. Mas, de qualquer forma, é igual eu falei. Eu esperava que o Cruzeiro gaste taxa mais nessa início de janela. Só que acabou não acontecendo porque conseguiu alguns negócios muito bacana. Igual o do Vidialba, né? Chegando por 2 milhões de reais um empréstimo. E se quiser comprar 4 milhões daqui a um ano, né? Então, muito boa a negociação. Assim também como o Lucas Romero, que foi uma compensação financeira um pouco maior do que 5 milhões de reais. O Dineno também foi alvo próximo disso. Não temos os valores exatos de todas as contratações. Mas a tendência é que o Cruzeiro tenha gasto um pouco mais, né? Vamos colocar ali de 12, 13 bilhões de reais nessa atual janela. E eu gostei demais. Eu até vi muitos torcedores do Grêmio e do Atlético Paranaense elogiando bastante, né? Essa janela do Cruzeiro. Primeiramente o técnico, eu acho que o Ronaldo, tirando essa loucura, né? Que foi o Zé Ricardo, no geral, eu acho que é o time que mais bem contrata treinadores no Brasil nesses últimos anos. Por quê? Sempre treinadores com uma característica de jogo muito parecida. O Pesolano e o Pepa, na minha opinião, eram muito parecidos e muito próximos nesse quesito. E assim, o Lacamon mesmo, igual o Corinthians, passando uma dificuldade tremenda com um treinador. Nunca cogitaria um nome desse, é muito por conta da pressão gigante. O Atlético Paranaense é um time que contrata bem mais para técnico. Parece que não consegue reinventar, só sempre nomes brasileiros. Agora tentou um nome melhor, mas assim, no geral, sempre muito ruim. E o Cruzeiro sempre acertando muito. Eu acho que tem um potencial bem interessante. Outras contratações, né? Igual o Vidialba, chegando por 6 milhões. Se o Cruzeiro querer comprar ele em definitivo, 2 milhões pelo empréstimo e 4 milhões. Valor fixado. Valor baixíssimo, né? Você vê aí o Palmeiras, se for contratar um zagueiro desse, nesse nível, vai gastar 30, 40 milhões de reais. Então, na minha opinião, a única forma do Cruzeiro, a longo prazo, voltar a ser competitivo, é fazendo boas contratações. É óbvio que daqui 2, 3, 4 anos, o Cruzeiro seguindo nesse trabalho, vai ter uma condição financeira muito melhor do que hoje. Porém, o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, por exemplo, o Atlético Mineiro, vão ter elevado o seu nível cada vez mais. E dá para competir? Dá. Mas tem que ser muito assertivo, não pode errar. Tem que tentar, né? Contratações como essas que foi nessa janela. O Juan de Nena, eu gostei demais. O Lucas Romero também, excelente. A permanência do Marlon, por exemplo, não ter vendido. O William, acho que está ficando um time bem bacana. Se tudo der muito certo, o Cruzeiro pode ser uma das grandes surpresas do Campeonato Brasileiro. Mas, de qualquer forma, acho que dá para fazer uma temporada muito mais consistente do que foi no ano passado. Mesmo com esse ano, com vários torneios, né? Campeonato Mineiro, Copa do Brasil já na primeira fase, o que não ocorreu no ano passado. Sua Americana e também, principalmente, o Campeonato Brasileiro. O que você achou dessas contratações? Quais outros setores você acha que o Cruzeiro precisa de reforços? Pode deixar aqui embaixo. Inclusive, quando terminar esse vídeo, eu deixo um vídeo como sugestão, falando justamente sobre essas posições. Bom, então, vou deixar aqui essa informação, né? Lá do portal Cruzeiro365, que ele trouxe na semana passada. Cruzeiro tem conversas positivas com o atacante de beirada, que atua no exterior. A diretoria monitora o atleta há um certo tempo, e as conversas que estão acontecendo há algumas semanas evoluíram, e uma proposta deve ser apresentada. A pessoa com quem eu conversei optou por não revelar o nome do jogador para não interferir nas negociações, mas garantiu que o Cruzeiro é o favorito para fechar com ele nos próximos dias, e todo mundo vai saber quem é. E ele vai lá e complementa a informação que ele tinha trago na terça-feira, inclusive eu trouxe vídeo aqui no canal, e nessa última quinta de noite ele foi lá e colocou o seguinte, né? Boa notícia, consegui avançar um pouco em relação àquele atacante que o Cruzeiro busca contratar. Os primeiros contatos foram feitos entre o final de dezembro e o início de janeiro, e as conversas chegaram a esfriar. Mas depois se intensificaram, né? Trata-se de um ponta, muito provavelmente sul-americano, com aproximadamente 10 anos ou mais de experiência no futebol europeu, e com passagens por seleção. Jogador diferenciado e que facilmente seria titular em qualquer time do país, né? Então olha que informação irrelevante. Aí ele falou, né? Que daqui pra frente, recomendo que fique atento no Fabrício Romano e no Samuel Vandâncio, que ele garantiu que algum desses vai trazer mais informações a respeito do jogador. Então assim, eu tô gravando esse vídeo na manhã dessa sexta-feira, dia 9 de fevereiro, até agora não teve absolutamente nada de confirmação sobre isso, ou um nome sendo ventilado. Mas pode ser que no decorrer desse final de semana, talvez até o César Luiz Merlo, né? Possa trazer alguma informação nesse sentido, em relação a um jogador pra essa função. Não é aquela coisa. Eu, particularmente, acredito que o Cruzeiro vai trazer um cara, pelas informações aqui, né? Que estava no futebol europeu, com salário gigante, 1 milhão por mês, passagem na seleção. Olha, eu acho pouco provável. Até porque se o cara já tem 10 anos de futebol europeu, a tendência é que ele possa até ter ali 34, 33 anos, não tem sido o perfil de contratação do Cruzeiro. Mas pode ser um atleta, talvez, de 30 anos, 31 anos de idade. Enfim, é muito difícil saber. Até tentei aqui dar uma pesquisada, um nome ou outro. Mas até confesso pra vocês, desses nomes que eu vou falar, eu acharia sensacional que você chegasse no Cruzeiro. Tem, sim, o perfil dessa informação. Mas eu acho muito pouco provável por conta da questão financeira. O Cruzeiro ainda está longe de ser um time que vai oferecer salário gigante ou ser extremamente atrativo, né? Pra um cara que está voltando ao futebol brasileiro. Por não estar na Libertadores, por não ainda ter a chance de brigar pelos principais títulos. Quem sabe um conhecimento aí com o Ronaldo. Ou, por exemplo, um desejo muito grande desse atleta em voltar pro exterior e fazer parte desse trabalho. Porque dependendo, quem sabe o ano que vem, o Cruzeiro já não esteja de volta na Libertadores. Então, pra terminar aqui com vocês, quero deixar essa informação lá do portal Cruzeiro 365. Vocês vão lembrar que no decorrer dessa semana, eu falei com vocês que ele deu a informação de que tinha um ponta sendo oferecido para o Cruzeiro. Jogou muito tempo no futebol europeu e tudo mais. E está aqui, ó. Ele afirmou, então, que é o Eric Lamela, que não vai renovar com o Sevilla. E o staff deseja oferecer o atleta para o Cruzeiro. Depois, né? Quando ele encerrar o seu contrato em junho. Mas já pode assinar um pré-contrato, inclusive. Então, eu até falei que poderia ser ele. Mas eu acharia muito difícil dele vir pro Cruzeiro. E ainda sigo com a mesma, né? Mesmo que o staff do atleta veja com bons olhos colocar ele no Cruzeiro. Mas eu acho que é um cara que tem espaço no Palmeiras, no Flamengo, no River Plate, por exemplo. Que é o clube no qual ele é revelado. E até mesmo em outros times do futebol europeu, ó. Ele deixou aqui a informação. Ele disse que conversou com o Pablo Herrero, que é um familiar e agente do atacante. E perguntou se o atleta recebeu, né? Contato do Cruzeiro. E se tem alguma possibilidade de vir jogar no Brasil. Ele falou o seguinte. Ele não descarta nada sair como agente livre, né? Em junho. É só questão de tempo. Se chegar algo do Cruzeiro, ele certamente vai estar analisando. Se pagar, né? O que ele pretende. Você conhece algum peso pesado do clube? Eu me dedico a intermediar as negociações, né? Então, disse assim o Pablo Herrero. Que tem até uma foto aqui com ele e tudo mais. Que é próximo do jogador. Porque é um agente e um familiar também, né? Então, assim. Até perguntou, né? Se conhece alguma pessoa próxima do clube que poderia intermediar as negociações. Que é óbvio, né? Se o atleta quisesse se oferecer ao Cruzeiro também. Essa questão de... No mundo deles de agentes, jogadores e representantes do clube. É muito fácil de acontecer. Não precisa de uma intermediação de uma pessoa, não, né? Até deixou aqui, né? Então, essa outra matéria. Enfim. Ele que é irmão da esposa do Eric. Então, tipo... É realmente bem próximo. Tem várias fotos juntos. E trabalham juntos há um bom tempo. Enfim. Eu acho o Eric Lamela uma opção viável para o Cruzeiro. Olha. Eu acho que a questão financeira. Se ele viesse para o Cruzeiro, certamente teria o maior salário do time. Superando até mesmo os 1 milhão de reais por mês do Matheus Pereira. 1 milhão e 100. Enfim. Ele tem contrato com o Sevilla até o dia 30 de junho. Já pode assinar um pré-contrato. No Sevilla, ele tem jogado. Não é um atleta totalmente descartável, não. Nessa atual temporada. 15 partidas e 2 gols. Bem abaixo da temporada passada, né? Tem 49 jogos, 9 gols e 1 assistência. Lembrando que ele é super novo. Ele tem 31 anos. Então, ele, na minha opinião, tem muito mercado ainda no futebol europeu. Ele poderia ir para o Ginésio, por exemplo. Pô, com as Palmas. Lá na Espanha, até tinha melhores mesmo da primeira divisão. Granada. Com certeza teria interesse no atleta. E até mesmo, quem sabe, da Premier League. Que foi onde ele jogou muitos anos, né? É igual eu falei. Acho que ele teria espaço no Luton Tal. Acho que ele teria espaço no Reserva no Burley. Enfim. Acho que é um atleta com muito mercado. Eu não acho que seja tão viável assim de se pensar. Lembrando que ele jogou no Tottenham durante quase 8 temporadas consecutivas. Foram quase 400 partidas com a equipe inglesa. Marcou nesse período 59 gols. Enfim. Jogou com Harry Kane, com o Son. Que era o trigo de ataque lá do Tottenham durante um bom tempo. Lembrando que aqui na América do Sul. Jogou apenas no River Plate. Que é o clube no qual ele é revelado. Passou também na Roma. E agora está livre, então, no mercado. Vou deixar aqui para vocês também um mapa de movimentação dele. Aparecendo aqui na tela. É muito bom, né? Pode jogar na ponta direita, na ponta esquerda. Que é uma função que o Cruzeiro busca. Inclusive, recentemente, né? No caso, tivemos informações sobre o seguinte. O Cruzeiro pretende trazer mais reforços? Sim. Daqui para o final da janela vai, sim, chegar mais reforços no Cruzeiro. Na minha opinião, no melhor dos cenários, até 3 reforços ainda vão chegar. E o Cruzeiro, assim, em relação a grandes contratações, a atletas de muito nome e peso. Somente se aparecer uma oportunidade excepcional, né? Que o Cruzeiro não deixaria passar. Mas eu acho muito difícil ser o Eric Lamela. Ficaria muito surpreso? Ficaria. Um ano atrás, menos, né? Oito meses atrás, quando o Matheus Pereira foi oferecido e especulado no Cruzeiro. Eu também não acreditava. E acabou saindo do negócio. Mas lembrando que ele é cruzeirense. Fez todo o esforço do mundo, né? O Alveol pagou boa parte dos salários. Enfim, acho que o Lamela, se quisesse realmente jogar no Cruzeiro, teria que fazer um esforço gigante. E longe de receber um milhão e meio, dois bilhões de reais por mês aqui no Cruzeiro. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. O que tem a dizer sobre o jogador? Será que faz sentido essa informação? Será que não? Se tiver mais informações sobre isso, eu trago também aqui para vocês. Vou deixar outras sugestões de conteúdos aparecendo aqui na tela. E o link da OlaPlayers no primeiro comentário fixado. Valeu, galera! OlaPlayers no primeiro comentário fixado.